Concurso CPKB 2021, Rodrigo Marcelo aqui, chega até o like, inscreva-se no canal, olha só, oportunidade muito boa para o concurso público para ingresso no Corpo Auxiliar de Praças. E você que atende os requisitos, recomendo você fortemente fazer essa prova, você que quer seguir carreira militar, quer entrar para a varinha, tá aí. Agora é aquilo, a idade, a idade, você tem que ter 24 anos, tem que ter 24 anos até 1º de janeiro de 2022, certo? Porque no edital fala menos de 25 anos, até 1º de janeiro de 2022, então menos de 25 anos é 24 anos. E ó, lembrando que esse concurso tem, nota que tem a questão do prazo de validade, né? Você que tá na idade, você que atende os requisitos, faça, não há o porquê de você não fazer esse concurso. Ah, mas se eu não passar? Tente outro, tente outro, porque o que mais tem lá é a galera que não passa na primeira tentativa, passa na segunda, terceira, quarta e assim por diante. Eu mesmo, já fui aprovado três vezes, já falei aqui, mas é um concurso que o conteúdo programático você vai utilizar para outras provas, para outros concursos que você vier participar, então você não perde absolutamente nada, é edital referência, é edital referência, então faça esse concurso. Aí você vê ali as vagas, tem vários cargos interessantes ali para você estar fazendo a prova, tá bom? Lembrando que esse concurso, né? É um concurso que costuma ter todos os anos, mas faça logo, a gente não sabe se vai ter o ano que vem. Faça, faça esse concurso, garante sua participação. Baixe desde já as provas, tem que baixar as provas anteriores, tem que fazer as questões, você não pode deixar de fazer questões, tem que resolver questões para você ver como que a banca se comunica, ver as questões que mais são cobradas. Inscrições valendo até o dia 26 de setembro de 2021, lá no site oficial da Marinha, são aí um total de 40 vagas para cabo. Bom? A prova, a prova ainda vai ter a data definida e você acessa sempre o site da banca. Aí a prova, eles têm esse costume mesmo, eles não colocam assim a prova, definem a data de prova assim de imediato, tudo com a abertura das inscrições, coloca depois. Tá bom? Mas é no final do ano essa prova, então dá tempo para você estudar e se preparar. Tá legal? Outra coisa aqui que eu vou te passar também é, você puder seguir a recomendação bibliográfica que está lá no edital, beleza, aí você ali adquire os livros, mas caso contrário não tem problema, na descrição desse vídeo tem a melhor pochila para você fazer download agora, cobre todo o conteúdo programático, tem tudo o que você precisa para passar. O importante de tudo é você participar das provas, isso é o mais importante de tudo, é um passo inicial aí, uma só jornada, a aprovação, tem que fazer, não adianta. E baixar o edital também, você tem que conhecer tudo sobre o concurso, né? Não adianta você querer se inscrever aí para a prova e não ler o edital, tem que ler o edital para você conhecer tudo sobre o concurso, tá bom? Então as inscrições até 26 de setembro de 2021. Ó, pode acontecer o seguinte, você vê, poxa, só tem uma vaga para o meu cargo, só uma vaga, e aí, o que eu vou fazer? Você só precisa de uma vaga, você só precisa de uma vaga, tá bom? É, você não precisa se desesperar, né? Essa questão, muita gente fica confusa, fica na dúvida, uma vaga só vai ter muita gente, para de pensar nas pessoas, vai lá e faça o seu. Até o próximo vídeo, espero ter te ajudado, fui!